Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil Eu sou Sirius e hoje eu serei o Seu Anfitrião Galerinha, trazendo pra vocês Um gameplay oficial da Arena Corrumpida É claro que eu já joguei live stream, eu já gravei vídeo Eu já falei um monte de coisa sobre ela Mas hoje estou trazendo um gameplay aqui, jogando com ela Tentando me divertir, tentando fazer umas coisas muito incríveis Então não esqueça de deixar o seu like Porque o seu like ajuda o desenvolvimento E crescimento do canal, além do Smite E bora pra gameplay BORA! Então bora lá galerinha Tô ficando sem voz mano, na moral Já tô cansado dessa palhaçada aqui Pera aí, deixa eu beber água Tô bem Galerinha, vamos jogar aqui a Arena Corrumpida Eu não trouxe nenhum gameplay de fato Pra vocês jogando ao vivo e tudo mais E... bom Esse modo aqui é um modo bem legal Porém é um modo bem chatinho Por quê? Porque você tem que jogar uma, duas, três vezes por dia E não pode jogar mais que isso Porque se você jogar mais do que isso Você fica enjoado porque não tem premiação Então você fica tipo assim Estou jogando para quê? Para empurrar os caras para o buraco? E tem como empurrar o seu aliado aqui Pera aí Eu quero causar depressão nos meus amiguinhos Sorry Não consegui Merda Vai forte, volta para a base Ai Tchau Que isso Não esquece do like hein, seu safado Você não tá dando like hein Por quê? Por que você não tá dando like hein? Ajuda a nós hein Ajuda a nós e o canalzinho maravilhoso Galera, hoje Eu tô gravando esse vídeo hoje No sábado Provavelmente não vai ter live stream Então, sei lá Talvez eu esteja postando isso daqui Na hora da live stream Porque vai chegar um batalhão de visitas aqui E as crianças São sensacionais né Elas São espontâneas Deixa eu ver aqui Tô até olhando ali Pra ver se eles estão mandando mensagem aqui Oh shit Olé Vem tourinho Toma borrada Toma borrada Tourinho Passou direito E uma dica que eu dou pra você é Pega esses personagens que empurra Que carrega Que faz um monte de coisa Pra você jogar o cara lá embaixo lá Porque a única graça que tem aqui É jogar o cara lá embaixo E faz a adaga da relíquia Porque aí você consegue Diminuir o intervalo das suas relíquias Deixa eu ver aqui Ah tá, ok Família é uma coisa legal né No dia da live Na hora da live Que isso? Uuuuh Psss Eita porra Ehehehehehehehe Ok Não tem nada aqui Galera, vocês estão gostando Do ritmo do canal Da forma que os gameplays Estão sendo postados Gostaria que mudasse alguma coisa Deixa nos comentários aí Eu quero saber a opinião Da galerinha Que assiste aí Se vocês querem Algumas mudanças Quer que eu poste free fighting? Eu posto free fighting pra vocês galerinha Mas vocês tem que querer muito Mentira, eu vou postar free fighting Você é louco Você tá doido mesmo? Meu adversário tá meio em choque ainda Agora eu vou jogar aliado lá embaixo Ehehehehehehehe Ehehehehehehehehehe Ah, mano, o kill foi pro cusherbo desse cara Ehehehehehehehe Ehehehehehehehe Ah, não. Droga, eu errei o cara. Era pra ter acertado, mano. Ai, gente, será que ele desconfiou que fui eu que matei ele? Espero que não tenha passado pela cabeça dele que tenha sido eu. Ah! Maldito, me empurrou, cara. É muito fácil você empurrar o cara de Kuzembo. Eu quero ver ele empurrar o cara ali. Se não fosse o Kuzembo, né, obviamente. Cara, não. Não, cara, não. Eu não posso cair no buraco. Eu que tenho que jogar a galera no buraco. Acho que o Raiden nem desconfiou que fui eu, porque o kill apareceu pro Kuzembo do time adversário. Nossa, double kill. Chegou a mensagem ali, depois eu vejo. Depois eu vejo as visitas, estou mandando mensagens. Estamos indo aí, amiguinhos. Nossa. Ai, droga. Eita, porra. Eu vou fingir que eu estou voltando base. E, na verdade, eu vou voltar mesmo, também. Vamos pegar aqui mais movimento. Vou fazer uma build cheia de movimentos, mas sem botas. Deixa eu ver o que a galera quer aqui, galera. Eu gravo e jogo. Eu gravo e jogo, é foda. Eu gravo e converso aqui. Ok. Visita. É visita com o Z maiúsculo. Peguei, peguei, peguei. Ah, merda. Vem, amiguinhos. Vem brincar. Vem, amiguinhos. Vem, amiguinhos. Tchau, cruzendo. Nossa, jogando. Ele acaba fazendo lá embaixo. Ficou lá embaixo, tadinho. Ai. Droga, morri com erros. Vem, amiguinhos. Vem, amiguinhos. Errei. E o cara não se zoeira junto com você. Ai, fica todo mundo zoeirando sem estar zoeirando de verdade. Então, não tem como zoeirar. Aqui, ó. Buraco aqui pra cair, ó. Ninguém vem cair aqui, ó. Ih, jogaram não. Errei. Não tem como jogar pela parede. Que droga. Não tinha até como, né? Cuidando com essas areias rompitiças. Vem cá, amigo. Preguiça, hein? Os caras vêm pra arena corrompida pra poder ficar ali recuado brincando de base simulator. Escondem aqui. Onde é que eu tô? Espero que ninguém me veja aqui. Vão. Tomato. Socorro! Socorro! left1 Ah, merda! Morreu, trouxa. Sai! Vão me falar! Mataram ainda. Tadigoyd. Ah, eu quero jogar os caras no buraco, velho. Ok. Vamos voltar à base. Vocês gostam do Onur, Zanhur, etc e tal? Como é que se chama esse personagem aqui? Oi, não, não quero falar com o Google, não. Que merda, velho. Palhaçada. Vou comprar um iOS. O Android fica toda hora funcionando ali. Não é pra funcionar. Palhaçada, isso. Vou comprar uma purificação aqui. Ok. Ó o Maui. Pô, o time dos caras tá em só aqui, mano. Cuidado com essas arenhas movediças. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi muita fúria. Muita porra. Vai ter F6, galera. Vai ter F6. Tô fora, seus trouxas. Não tá do jeito que eu queria. Vocês têm gostado de jogar essa arena aqui também? Deixa tudo nos comentários. As perguntas que eu estou fazendo, vocês vão respondendo. Vocês têm gostado de jogar ela mesmo sem a premiação? Eu acho que chega uma hora que fica monótono. Por exemplo, essa daqui não tem graça nenhuma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Oh, 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 oh. Não mexe comigo, não. Lá vem o Ercão, ó. Ercão. Vem cá, Ercão. Desgramado, não. Filha da mãe. Vai ter volta. Olha o Céberus que fez isso comigo. Para que eu estou chegando. Creu. Ah, vou deixar morrer ainda. Oi? Uh, morreu. Caralho, o que é isso? Não, 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 não. Por quê? Eu estava tão bem, eu estava batendo. Enquanto isso, deixa eu responder. As mensagens aqui. Droga. Ah, que medo, cara. Triste. Estou triste. Não vou jogar mais também, não. Espera aí, só. Deixa eu responder aqui o WhatsApp. Caralho, saca. Hoje em dia não se pode mais responder o WhatsApp e jogar Smart. Meu Deus, noca, você está desesperado? O que é isso? E aí, Fenrir, vamos tretar agora. Vem cá, ô lobinho. Estou com purificação aqui, ô palhaço. Toma no ar. Nossa, esse daqui está pronto para eu morrer, ó. Meu Deus, ah, ah, quase que eu caio. Socorro. Espera aí, sempre há uma saída. Corre, tio. Mete o pé. Ai, ajuda a Nox. Ou apenas se ajude e deixe ela morrer lá. Sai daí, Nox. Boa, Nox. Mata ela, mata ela. Mata ela? Não matou, cara? Que medo. Eu ia deixar ela morrer. Eu sou troll. Vou fazer esse infalível aqui que a gente vai ficar infalível, obviamente. E aí, cheguei. Nossa, Nox, você joga demais, viu? Ah! Vem cá. Vem cá. Vou ficar aqui, escondido aqui, para ninguém me jogar no braço. Nossa, quebrou o pescoço. Meu Deus. Vai para cima, time! Vai, time! Estou fora. Deixa eu voltar para a base aqui, senão eu vou acabar morrendo. Vou vender o meu inicial, né? Porque eu gosto de fazer o inicial à revés. E vou colocar uma penetração aqui, porque eu quero dar bastante damage no adversário. Vai, raidinha. Vai, raidinha. Chega na beiradinha. Na beiradinha. Oi? Oh, não! Oh, shit! Shit! Caralho, mano. Não consegui matar o cara, hein? Então vem, então. Pode chegar aí. Palhaço. Eu, hein? Estou indo embora. Estou chegando. Meu Deus! Olha o Fenrir, meu. O Fenrir está noinhado. Oh, shit! Não! Uh! Ah, morri! Ah, cara. Fala sério, mano. Fala assado. Ok. Porrete da rua Cerro. Para detonar agora. Essa build aqui está a melhor build de todos os tempos, né? Está incrível. Tem quantos por cento de redução de intervalo? 30? 40? Porque eu tenho 10 daqui, né? 10 com 20. 30 com mais 10 aqui. 40. Aqui não dá redução de intervalo. Então está tudo certo. Rezão de matemática comigo, hein? Acompanhou os raciocínios? Senão o problema é seu. Ok. Estou chegando aí. Nossa, 40 e 18. Agora que eu vi essa merda. Quero ver quem vai ser homem para embatear. Ah! Ui! Estou fora. Estou resistente, meu filho. Tomou um milhão e... Eu acho que ela está no ar também não está me dando dano, para falar a verdade. Se bem que ela deu 718 no metal. Mas foi várias vezes que ela jogou. Não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. E aí? Ai, no ar. Que saco. É. Toda hora vai ficar fazendo isso. Tadinha. Mal sabe ela que vai perder. Na verdade, ela já sabe o que está escrito ali. Perdedora. Meu chato. Está caindo na minha vida. Sai! Cai aqui no ar. Cai aqui no ar. Tchau, Fenris. Passei! É, não deu muito para se divertir jogando os caras no buraco. Mas deu umas risadinhas de vez em quando. Vai fazer o que a vida? Dá isso aqui. Vou comprar aqui antes que acabe a partida. Ali bonitinho. Comprei a purificação? Comprei. E aí, tios! Perdeu ou está perdido. Fazer o que? Vem, Fenris. Pula em mim. Pula em mim. Fenris, vem cá. Vem cá. Tentei fazer alguma coisa, mas não deu. Muito controle. Moleco! Oi! Estou fora. Tinha acabado de comprar a posição e morri. Vem cá. Vem, 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 vem. Bora, gente. É só matar os Minions. Não vamos perder essa merda aqui. Pelo amor de Deus. Joguei, ó. Repate. Peguei esse Kuzemba aqui, hein. Sai, mano. Sai daqui, ó. Necróbulas. Ó, no amor rio. Agora tem o Banos Round que não serve pra porcaria nenhuma, mas enfim, é só pra você tentar farmar um pouquinho ali mais e eliminar os adversários com a porrada muito dinâmica ali. E vamos ver o que vai acontecer agora, né? Eu vou ficar aqui encolhidinho no cantinho aqui pra não ser jogado lá embaixo. É, na moral. E aí? Quem vai vencer? Merda, eu tô no canto. Estou preso. Aqui ninguém encosta. É o quê? Ah, mentira que eu tomei isso de dano. Como assim, véi? Eu tomei da lápis do Guzemos 600, é de de 8. Tá fazendo dano, essa merda. Nossa senhora, perdemos. Deixa nos comentários a sua opinião. A gente se vê no próximo Gameplay ou Live Steam. Um abraço. Valeu. Fui. Gostou? 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 Gostou?